A impressora jato de tinta é um aparelho muito útil de se ter em casa ou em escritórios devido à sua praticidade. É possível encontrar no mercado modelos simples e multifuncionais, com diferentes recursos e que se adequam a diferentes usuários. Assim, a melhor impressora jato de tinta entrega conforto, praticidade e economia. Com a melhor impressora jato de tinta você pode imprimir textos, documentos e imagens com boa qualidade, seja para em um uso domiciliar ou na sua empresa. Dependendo do modelo, você pode até mesmo realizar digitalizações e cópias de forma rápida e eficiente. Elas proporcionam ainda economia, pois apresentam um bom custo-benefício. Devido à grande variedade de modelos de impressoras jato de tinta, escolher a melhor impressora jato de tinta para comprar pode ser uma tarefa difícil. Pensando nisso, trouxemos as top 5 melhores impressoras jato de tinta do mercado, com todas as vantagens e especificações de cada produto. Então já corre e deixa aquele like de consumidor inteligente, e se inscreva no canal, e ative o sininho para você receber notificações sempre que postarmos vídeos novos. Agora vamos para a lista das top 5 melhores impressoras jato de tinta do mercado. Em quinto lugar temos a impressora multifuncional DeskJet Ink Adventa de 3.776 HP. A impressora multifuncional DeskJet Ink Adventa de 3.776, da marca HP, é um modelo indicado para quem faz poucas impressões. Mas preza pela praticidade de poder realizar comandos ao produto à distância. Esta é uma impressora jato de tinta bem compacta e poderosa, que recebe o título de ser a menor multifuncional do mundo. Mas com todas as funções esperadas deste tipo de impressora. O produto tem dimensões de 403x177x141mm e pesa apenas 2,33 kg, o que permite que ela seja facilmente transportada e instalada em ambientes com pouco espaço. Com esta impressora jato de tinta, você pode realizar impressões, cópias e digitalizações em preto ou em cores de seus documentos de forma rápida e até mesmo à distância. É possível realizar a conexão de seus dispositivos com esta impressora por meio de um cabo USB ou ainda por conexões sem fios, através do Wi-Fi ou do Wi-Fi Direct. A impressora jato de tinta multifuncional da HP conta com um painel de controle que disponibiliza 7 luzes indicadoras, para informar aspectos como níveis de tinta, conexão Wi-Fi e cópia pronta, e possui 8 botões para que você realize diversos comandos ao produto. Ela tem suporte para diferentes tamanhos de mídia, como papel A4, B5, A6 e envelope. Além disso, é compatível com papéis comuns, foscos e brilhantes para folhetos fotográficos, entre outros tipos especiais para jato de tinta. Em quarto lugar temos a impressora multifuncional Smart Tank 517 HP. A impressora multifuncional Smart Tank 517, da marca HP, é a recomendação se você procura uma impressora jato de tinta que traga boa economia para você, pois é capaz de promover economia com suas tintas de baixo custo e alto rendimento. Perfeita para uso doméstico ou comercial, sem abrir mão de uma impressão de qualidade e rápida. A impressora jato de tinta da HP conta com um design robusto, compacto e discreto, o que a torna ideal para colocar em diferentes ambientes como sua casa, escritório ou empresas. Ela utiliza o sistema de tanque de tinta integrado Smart Tank, que garante impressões de maior qualidade, com imagens nítidas e cores vivas. As tintas têm um ótimo rendimento, e segundo a empresa, é possível imprimir até 12 mil páginas com as tintas inclusas na caixa da impressora. A resolução das imagens, tanto para preto quanto para cores é de 1200 dpi. Outra grande vantagem desta impressora jato de tinta, é a possibilidade de realizar comandos a ela remotamente graças às conexões sem fio Wi-Fi e Bluetooth. Você pode também conectar seus dispositivos a esta impressora jato de tinta através de um cabo USB. O modelo tem suporte para diferentes tipos e tamanhos de mídias, entre eles papel comum, papel para folheto, envelope, papel fotográfico e mais. Outra praticidade do modelo, é seu painel com botões intuitivos e de fácil uso. Em terceiro lugar temos a impressora multifuncional DeskJet Ink Adventa de 2774 HP. A impressora multifuncional DeskJet Ink Adventa de 2774, da marca HP, é um produto recomendado para quem busca uma impressora jato de tinta multifuncional que tenha conexão sem fio. Esta impressora jato de tinta realiza três funções em um único aparelho, possibilitando a realização de impressão, cópia e digitalização de documentos variados. É possível se conectar a esta impressora jato de tinta através de um cabo USB ou de maneira remota, através da rede Wi-Fi e do Bluetooth de seus dispositivos. O Wi-Fi de banda dupla tem redefinição automática e permite um alcance melhor para a rede sem fio, assim como possibilita conexões mais rápidas, estáveis e confiáveis. Para realizar comandos à distância, basta acessar o aplicativo HP Smart e utilizar sua impressora jato de tinta de qualquer lugar. As impressões podem ser feitas em preto e branco ou em cores, e a HP utiliza o sistema de tinta de cartuchos neste modelo. Os cartuchos desta impressora jato de tinta são de baixo custo, econômicos e com ótimo rendimento, possibilitando maior economia e uma manutenção simples da impressora. Além disso, os cartuchos são de alta qualidade e garantem impressões nítidas e com bom nível de saturação. Seu design é consideravelmente compacto e discreto, o que facilita na hora de instalar a impressora em diferentes tipos de ambientes. Em segundo lugar temos a impressora multifuncional Ink Tank 416 HP. A impressora multifuncional Ink Tank 416, da marca HP, é uma impressora jato de tinta ideal para quem precisa imprimir textos com muita nitidez e que não desbotem com o tempo. Esta impressora jato de tinta é do tipo multifuncional, ou seja, permite que você realize as funções de impressão, cópia e digitalização de documentos variados com um único aparelho. E diante de tantas qualidades, traz um bom preço justo. Além disso, a multifuncional Ink Tank 416 garante muita liberdade para você graças à possibilidade de impressão móvel, através da rede Wi-Fi. Para utilizar este recurso, basta conectar a impressora jato de tinta à sua rede Wi-Fi, conectar seu dispositivo móvel ao aparelho e utilizar o aplicativo da HP para realizar diversos comandos. O modelo de impressora da HP conta com um sistema de tinta preta otimizado, que garante tons escuros fortes, nítidos e resistentes ao desbotamento, que duram até 22 vezes mais que outros modelos e tintas. Esta impressora jato de tinta tem um bom rendimento, realizando impressão de até 8 mil páginas em cores ou 6 mil páginas em preto. Sendo assim, é possível imprimir grandes volumes com um custo por página bem baixo. As impressões têm resolução de 1200 dpi em preto e em cores e a velocidade de impressão é de 8 ppm para preto e 5 ppm para cores. Portanto, esta impressora jato de tinta permite que você desfrute o máximo desempenho de impressão com cores de alta qualidade e pretos com ótima nitidez. O sistema de recarga de tinta desta impressora é fácil e possibilita o reabastecimento sem sujeira ou riscos de respingar a tinta graças aos frascos receláveis da HP. E em primeiro lugar temos a impressora multifuncional EcoTank L3250 Epson. A impressora multifuncional EcoTank L3250, da marca Epson, é um produto indicado para quem procura um aparelho que entregue ótima performance e disponibilize opções de conectividade muito avançadas. A impressora jato de tinta da Epson permite que você conecte seu dispositivo a ela através da rede Wi-Fi ou pelo Wi-Fi Direct. Você também pode conectar o aparelho através de um cabo USB ou rede Ethernet. Por ser uma impressora jato de tinta do tipo multifuncional, ela entrega ótima versatilidade, realizando três funções com um único aparelho. É possível realizar comandos de cópia, impressão e digitalização de seus documentos com este produto. Você pode operar a impressora jato de tinta da Epson de forma remota através do aplicativo Epson Smart Panel. Basta instalar o aplicativo da Epson no seu dispositivo móvel, configurá-lo e realizar diversos comandos e operações à distância de forma prática e estável. A impressora jato de tinta L3250 funciona 100% sem cartuchos, pois utiliza o sistema de tanque de tinta para realizar as impressões em preto e branco ou em cores. O sistema EcoTank tem um ótimo rendimento, e esta impressora é capaz de imprimir até 4.500 páginas em preto ou até 7.500 páginas e cores antes de precisar recarregar os tanques de tinta. Outra vantagem é que o modelo utiliza a tecnologia Hit Free, que realiza as impressões sem precisar aquecer a tinta, auxiliando na economia e evitando borrões de tinta nos seus documentos. Agora que você já conheceu a lista das top 5 melhores impressoras jato de tinta do mercado, com certeza vai ficar muito mais fácil escolher a ideal para você. Todos os links dos produtos mencionados no vídeo, com os menores preços, estão aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por acompanhar nosso canal, te vejo no próximo vídeo.